E aí pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Adriano e nesse vídeo a gente vai atualizar a nossa análise da Cripto.com Se você gostar do vídeo, peço que você contribua com o canal deixando o seu like E se você for novo por aqui, convido você a se inscrever para continuar acompanhando as análises, tá bom? Vamos lá para o nosso vídeo Pessoal, tudo aberto aqui em um gráfico diário Bom, no último vídeo a gente tinha desenhado esse retângulo verde aqui Que era uma região que a gente tinha expectativa de ver ela acessando Caso ela confirmasse essa movimentação de correção aqui dos últimos dias E de fato ela está sendo cotada aqui agora a 52 dólares A gente tem aqui a base desse quadrante aqui em 52 centavos de dólar E a base desse retângulo verde está aqui em 45 centavos de dólar Eu achei a movimentação da Cripto.com interessante Porque apesar desse movimento de retração A gente vê que o volume vendedor vem retraindo A gente teve até alguns picos aqui Mas de uma maneira geral a gente vê um volume pequeno Um volume decrescente Então uma movimentação aqui interessante Considero que essa região aqui é uma região Boa para a formação de preço médio aí na Cripto.com Não estou recomendando compra dela aqui Só estou sinalizando que eu acho que Quem nesse momento está interessado em entrar nessa Cripto Ela está acessando uma região interessante aqui de preço Creio que nesse momento o mais interessante É você dividir os seus aportes Caso você tome a decisão de comprar Cripto.com E aí você faça pelo menos uns 3 ou 4 aportes dentro de uma região E assim você vai formando um preço médio interessante Claro que ela pode romper para baixo Essa região aqui dos 45 centavos de dólar também Essa região aqui é o... Deixa eu só recapitular aqui Eu acho que ela é... Vamos ver Eu peguei daqui mais ou menos Eu acho que ela pode sim ainda romper aqui para baixo Vou até estender um pouquinho esse retângulo aqui Acho que até uns 42 centavos de dólar É bem factível que ela acesse Caso o mercado cripto continue se projetando aí para baixo Um último nível aqui saudável ainda em 34 centavos de dólar Por isso que eu considero importante Você fracionar aí os seus aportes E montar um preço médio Não colocar o seu dinheiro todo de uma vez Até porque a gente ainda não observa Perda de ímpeto vendedor aqui pelos indicadores Estou abrindo aqui o Awesome Oscillator Olha aqui a agressividade com que as barrinhas vendedoras Vêm surgindo nesse indicador A gente observa também essa mesma agressividade aqui no MACD Nem sinal aqui de arrefecimento do ímpeto vendedor As duas linhas aqui Elas estão se distanciando uma da outra A gente sabe que a gente tem um sinal de compra nesse indicador Só quando essa linha verde cruza essa linha vermelhinha para cima Então estamos longe disso acontecer Então é importante ter ela nesse momento Que o mercado aqui em um contexto de medo extremo A gente está aqui Estou com o indicador de medo e ganância aberto A gente está aqui em 16 pontos nesse momento Fizemos uma mínima desse indicador aqui Em 16 pontos A mínima dos últimos 3 meses Toda vez que esse indicador acessou essa faixa de pontos Ele mostrou uma ótima oportunidade para você comprar criptomoedas Para você comprar Bitcoin Mas cabe cada um tomar as próprias decisões Eu acredito que a gente está vivendo aí Uma janela de oportunidade super interessante no mercado cripto Não acho que o ciclo de alta das criptomoedas se encerrou Vejo que a gente tem ainda potencial de bastante crescimento Ainda durante esse ciclo aqui Então, bom Essa é a minha visão Essa é a minha opinião Interessante que você também analise o mercado aí E tenha também a sua própria leitura E faça as suas próprias análises Para você tomar as suas decisões Beleza? Espero ter contribuído aqui com a minha opinião Se você gostou do vídeo Eu peço que você contribua com o canal deixando seu like E se você for novo por aqui Te convido a se inscrever para continuar comendo as análises Um abraço e até o próximo vídeo E se você for novo